Com mais de 60 milhões de casas atendidas em todo o país, o mercado de ISPs é um dos que mais cresce no ramo da telecomunicação. Na busca de entender o presente, enxergar o futuro e estar de olho nas tecnologias, provedores de Santa Catarina e de diversos estados do Brasil se reuniram na sexta edição do Congresso Apronete. Tudo o que rolou por lá, você confere agora nessa edição do Pubtech. Olá, obrigado por nos acompanhar. Em ritmo de rock, o Congresso da Associação Catarinense de Provedores de Internet, Apronete, reuniu líderes do mercado. Fornecedores de soluções para o setor marcaram presença no evento, que contou com a participação de nomes renomados em painéis voltados para o atendimento ao cliente, tecnologia, marketing e tendências do mercado. Lin Gomes abriu o Congresso. Com anos de experiência em consultoria, o empresário gaúcho do ramo do café trouxe cases reais. Ele buscou mostrar a importância da prosa nas relações de venda. Se fala muito de venda, né? Mas eu acho que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, e aí esse é o tema da nossa palestra, né? A venda baseada na prosa, a gente tem que prosear com os clientes. A gente tem que assuntar. Eu acho que a gente está cansado de falar com o robô e a gente não quer falar com o robô. A gente é gente e quer falar com gente. E, de certa forma, o que a gente está aqui para falar é como é que a gente junta essas coisas, né? Como é que tu usa a tecnologia e tu não perde a tua naturalidade, tu não perde a tua essência. E se a gente prosear, se a gente assuntar, a gente não vai perder a nossa essência, a gente vai fazer a gente feliz. Essa é a história. E aí a gente vende. Quem de nós não tem vontade de mandar longe o robô? Em determinado momento a gente pensou assim, vai... Quem de nós? E por que isso acontece, né? Porque do outro lado, assim, as pessoas já começam sendo atendidas por um robô e dizendo assim, eu quero falar com gente, quero gente, não quero robô. Então esse é o grande desafio, né? O desafio é a gente usar a tecnologia, usar a tecnologia de forma adequada e não perder a naturalidade. E a prosa é isso, é conversar, entender a demanda do cliente e tentar fechar a venda. E prosear. O negócio é prosear, cara. Se a gente não prosear, não fecha o negócio. Gustavo Borges, nadador brasileiro que participou de quatro Jogos Olímpicos, conquistando quatro medalhas, duas de prata, motivou o público com a palestra Atitude de Campeão. Tem que ter persistência. Até finalizo com essa palavra que tem muita relação com o esporte, tem relação com o empreendedorismo, tem relação com o resultado e é muito legal. E a turma estava bem envolvida na apresentação, um evento fantástico. Então é uma grande oportunidade para falar com os empreendedores, com os colaboradores das empresas e trazer um pouquinho desse mindset, né? O mindset do esportista, como que ele influencia no trabalho, como ele interfere na vida pessoal das pessoas. Sempre com foco no resultado, né? Sempre com entrar em ação, sempre com fazer alguma coisa para você chegar onde você quer chegar. Então essa relação é bem legal. Espero que a turma tenha gostado e essa foi a minha ideia de compartilhar hoje aqui. O desenvolvimento, ele continua, né? Um dos maiores assassinos de alta performance é você achar que você já chegou lá. Isso funciona para o empreendedor, isso funciona para você que está querendo evoluir no seu trabalho, na sua empresa, ganhar um salário maior ou ganhar uma promoção e funciona para o atleta, né? Então é uma relação muito fácil de se conectar, muito prático de você visualizar, né? É muito visual quando você traz essas informações e gostoso, no meu caso, né? Eu sinto muito prazer em passar a informação desse tipo. Gosto bastante disso. As tendências de mercado, as novidades e o que o futuro nos espera foi tema da palestra de Wilson Martins Filho. Além de trazer dados das big techs e falar sobre os riscos de investimento no digital, apontou a necessidade das empresas estarem presentes no metaverso, para não ficarem esquecidas no mercado. O metaverso, ele traz uma oportunidade de você explorar os dados dos usuários e aquilo que é importante para as pessoas. Então ele é uma plataforma de conexão de diferentes tipos de negócios, diferentes propostas de valor. As empresas que estão atentas às pessoas, aos usuários, elas naturalmente vão aderir ao metaverso, porque lá elas podem criar diversas possibilidades de conexão com os usuários para troca de valores entre eles, né? Então o metaverso, ele já existe há muito tempo na área dos games e agora está ficando cada vez mais fácil para a gente fazer essa mineração de dados sobre os usuários. O que os usuários querem, o que eles vão fazer, o que eles querem transacionar, qual produto novo que eu vou lançar, que tipo de serviço eu posso oferecer. Então o metaverso, ele aproxima as pessoas das empresas e acredito que é uma boa plataforma para todo mundo adotar aí. Nós vimos alguns projetos que nasceram sem finalidade e acabaram não dando um resultado tão bom, nem para os usuários, nem para os investidores. Então antes de você começar o metaverso, iniciar um novo projeto em metaverso, você tem que entender muito bem o teu público-alvo, para que você possa ter uma camada mais próxima de interação com ele no metaverso. Então interagir no metaverso não é criar um produtinho digital que eu vou vender a preço de ouro numa plataforma virtualizada. Não, é você fazer algo útil e rápido para as pessoas de maneira direta, sem depender de um fornecedor, de um terceiro. Ou seja, você atrai as pessoas para mais perto da sua atividade e consegue entender o que as pessoas querem de fato e cocriar junto com elas. Então o metaverso é uma grande plataforma de conexão. Quanto mais os empresários e as empresas entenderem que é importante ouvir as pessoas e atender a necessidade delas, mais eles vão ter sucesso. O cantor e compositor Gabriel Pensador lotou o plenário do Congresso. Conhecido por abordar temas polêmicos nas letras das músicas, o artista passou a mensagem de que, embora pareça utópico, é possível mudar o mundo para melhor. Sempre começa no pensamento, né, e também tem que ter as ações. Eu tenho uma música que fala disso, né? Pensa, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer. Diz porque as palavras têm poder, mas não adianta só pensar, você também tem que fazer. Faz porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. E depois a gente pensa, e depois a gente diz, e depois a gente faz o que tiver que fazer. E lembrei disso agora, né, nem falei na palestra sobre essa música, mas tudo tem a ver com comunicação, né? O que eu faço, eu comecei a transmitir as músicas, as minhas ideias através de música, muito cedo, ainda muito jovem e ainda antes da internet. A internet surgindo logo ali naquela época também, mas eu recebia cartas de fãs ainda no primeiro disco. Eu trocava mensagens por carta, por correio, com rádios também, mandando minha fita. Antes de eu assinar com uma gravadora, eu mandei, cheguei a mandar a fita com a música pelo correio. Então, essas histórias passaram um pouco pelo nosso papo de hoje. Elas deixam claro a importância do acesso à internet para tantas pessoas hoje no mundo. E que o mundo está sempre em evolução, sim. E a gente poderia até levar para reflexões sobre as mudanças para o bem e para o mal, que a gente tem que tomar cuidado e sempre se policiar. Por isso que eu falo sobre as inspirações que a gente... Cada atitude, cada coisa que a gente fala, servem como exemplo para quem tem ao nosso redor. Quem é artista, quem tem muitas pessoas ouvindo, tem a responsabilidade maior. Mas todos nós temos a capacidade de influenciar os outros. E isso é constante. Eu falei um pouquinho sobre isso, como a gente troca muito com os fãs, como eu recebo também muita influência boa de músicos, de colegas, de fãs. E cada um inspira os outros nesse mundo da comunicação virtual e real. E as técnicas de marketing estão cada vez mais em atualização. O marketing digital, por exemplo, está ganhando espaço nas empresas e com os provedores não é diferente. Mas para que o investidor tenha segurança nos negócios, é preciso conhecer o cenário econômico. Tema que também foi debatido no Congresso. Impulsionar o faturamento de uma empresa talvez seja um dos maiores desafios dos empreendedores e das equipes de marketing e vendas. Jordan Hang falou sobre o marketing digital e as possibilidades disponíveis no mercado que podem auxiliar e ampliar os resultados. Você até pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda. O seu. Então o marketing acaba sendo toda a base e a alma do negócio. Porém, isso aqui tem que ser um marketing com lucratividade. Não adianta a gente fazer uma boa campanha sem pensar nos polos e pontos lucrativos da empresa. Então, igual eu digo, curtida não paga quanto. No final do dia a gente tem que ter venda, a gente tem que fazer girar, a gente tem que engajar a equipe, fornecedores, clientes, para que a empresa consiga crescer cada vez mais. E a única maneira de uma empresa crescer é sobrando cada vez mais dinheiro. É através do lucro. Então o marketing é fundamental e principalmente quando ele é direcionado para estar gerando lucro para o negócio. Olha, eu acho que o principal, o segredo que eu sempre falo tanto para a área de marketing é ir para a ponta, lá no comercial, entender o cliente, ouvir o cliente e não ficar somente preso dentro de uma sala vivendo no seu mundo. Então isso é o principal, porque enquanto a gente não sentir as dores, a gente não saber o que a gente está de fato vendendo, o que o nosso cliente precisa, o que ele busca, a gente não vai conseguir ter a melhor performance possível. Então de fato é tirar a famosa bunda da cadeira e ir para a linha de frente para entender a realidade da empresa. Eles são complementares, um não substitui o outro, até vou falar muito hoje sobre isso. Está revelando hoje uma ferramenta inédita de mercado que a gente está conseguindo alavancar o resultado de vendas das empresas entre quatro e seis vezes a mais com o mesmo investimento. Então além do orgânico, do impulsionamento, a questão de processos é fundamental para que tudo isso ocorra de maneira perfeita. Qual a rede social que hoje deve se vestir mais? TikTok está em voga, tem o Instagram, o Facebook um pouquinho menos, né? Tem uma rede social que é mais direcionada para esse público? Olha, vai muito de onde está o teu público-alvo. Eu poderia, por exemplo, indicar um TikTok, mas os donos da empresa, os CEOs que fecham o negócio, o contrato contigo talvez não estejam utilizando aquela rede social. Então a melhor resposta é não ter uma resposta padrão. Cuidado para não entrar nesse marketing às vezes da moda, que a gente deixa de perder muito negócio. Então é importante entender o seu cliente, saber onde ele está antes de começar a investir em marketing digital. Mas para investir é preciso ter segurança. Os tomadores de decisão estão cada vez mais de olho no mercado e nas oscilações econômicas. Um dos painéis tratou sobre o cenário econômico para 2023 e os desafios que podem surgir ao longo do ano e impactar no bolso do consumidor e nos resultados das empresas. A gente acredita que Estados Unidos está chegando no final do ciclo de alta de juros. Ele precisou fazer isso porque ele teve uma inflação que foi a mais alta dos últimos 40 anos. Mas o impacto para a economia, a economia já está dando sinais que está cedendo, está acalmando da força com que ela veio no ano passado. E por conta disso a gente deve ter uma desaceleração na economia dos Estados Unidos. A gente não vê na Capitânia uma recessão. A gente acha que a economia dos Estados Unidos cresce na ordem de 0,5% a 1% no ano que vem, o que é positivo para o mundo. O dólar, na verdade, é super volátil. É uma variável, por isso que eu brinquei, que é a variável mais difícil da gente prever. Mas, assim, com um cenário que a gente está meio que sedimentando de juros um pouco maiores por mais tempo e final do nível, assim, da alta de juros nos Estados Unidos e essa melhora no ambiente externo, muito provavelmente o dólar é meio que de lado ou o real se valorizando. Ou seja, pode ser que a gente veja esse nível aí de 4,80, ou seja, até de repente um pouco mais baixo. A gente, em linha geral, é muito otimista com o Brasil. A gente acredita que o Globo está se acertando nessa questão toda mais difícil aí de inflação. As economias estão se acomodando. E a gente vê de forma bastante otimista o Brasil. Claro que a gente tem várias lições de casa para fazer. Então, assim, a lição de casa que fica para esse ano, e vamos ver se o governo consegue entregar isso, a reforma tributária, ela é muito importante para os negócios, para os empresários, tem um impacto direto. E vamos torcer para, assim, a gente ter um fiscal que não seja muito absurdo. Isso vai ser definido nos próximos dias. E a gente não precisa subir impostos para contornar esses gastos públicos. Então, assim, acho que as próximas semanas vão ser muito importantes para essa definição. Mas, em linhas gerais, a gente acredita que fazendo as coisas de forma equilibrada, o governo dando um apoio de forma equilibrada, a gente consiga ter um bom ano, sim, 2023, depois 2024. Sem dúvida nenhuma, quanto mais você sobe o auxílio, você piora a dinâmica do mercado de trabalho, porque as pessoas realmente se sentem mais confortáveis em não ir trabalhar. Mas o problema até dá numa segunda derivada, que é na questão mesmo de educação. As pessoas não se sentem mais motivadas para estudar, para evoluir. E aí isso gera um gargalo de mão de obra que bate novamente na questão da inflação, porque você tem menos mão de obra disponível no mercado. O nível de desemprego já está baixo. Ou seja, então o nível de desemprego já está baixo, você aumenta o auxílio, as pessoas não voltam para o mercado de trabalho, você pode ter uma pressão até maior ainda do lado de inflação. Ainda sobre gestão, os ISPs têm peculiaridades de mercado. Regulação, normas, questões tributárias e uma série de outras situações podem interferir nos resultados. Assunto para Ronaldo Couto, especialista em provedores. Está claro que cada vez mais os provedores de internet, eles vêm se preocupando em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, proporcionar a melhor tecnologia, a melhor rede de internet. Agora ele precisa cuidar do seu negócio, e cuidar do seu negócio ele precisa de um mecanismo de gestão apropriado. E quando a gente fala de gestão, tem aquela célebre frase do Peter Dunk, que fala que o que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Então é basicamente isso, ou seja, a gente ter indicadores de gestão que sejam apropriados para o nosso negócio. E quando a gente fala de indicadores de gestão, não existe aquele indicador único que possa servir para todos os provedores. Vai muito com relação ao objetivo estratégico que o provedor tem, buscar quais são os melhores provedores, para que ele realmente, além de poder estar atendendo melhor o seu cliente, ele poder também ter o resultado positivo do seu negócio, de acordo com o esperado do seu investimento. É preciso saber analisar e estudar os dados. Perfeitamente. Os dados em si, eles podem não dizer muita coisa. A gente precisa fazer essa interpretação, e é por isso que quando a gente fala de indicadores também, a gente fala de metas de resultado. Principalmente as metas que vão estar norteando se a gente está no caminho, programado no caminho que a direção da empresa está propondo para poder estar chegando nos seus resultados. Então essa interpretação com certeza é fundamental. Por incrível que pareça, todo o desdobramento dessa parte de gestão, de estratégia e etc., começa a partir da análise do mercado, do planejamento estratégico que a empresa faz. E a partir do planejamento estratégico, a gente começa então a criar objetivos estratégicos, e desses objetivos estratégicos a gente tem o que a gente chama de indicadores estratégicos, indicadores táticos e indicadores operacionais. Ou seja, os estratégicos para a alta direção, os táticos para a gerência que vai coordenar toda a gestão da empresa, e os operacionais para os supervisores que vão estar tocando dia a dia. Uma vez que a gente consiga desse planejamento estratégico, fazer esse desdobramento que eu disse, fica bem tranquilo da gente poder atingir os objetivos que a gente espera. Isso é para qualquer negócio? Isso para qualquer negócio, principalmente para o pessoal que é provedor, que, repito, cada vez mais preocupado em fornecer boas experiências para os seus clientes, mas essas experiências também têm que significar lucratividade, senão o negócio não se perpetua. Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, usou o sucesso do festival para despertar nos provedores a vontade de fazer diferente e inovar nos negócios, buscando encantar o público, até mesmo com os pequenos detalhes. Definitivamente, a gente está vivendo agora a economia da experiência, onde você olhar para muito mais só do que seu produto e serviço, mas para toda a jornada do cliente, como você consegue encantar ele ao longo dessa jornada, é onde, de fato, as empresas estão se diferenciando, seja no entretenimento, seja provedor de internet, tecnologia, a área que for, sem dúvida nenhuma, a experiência do cliente é o que faz toda a diferença. A construção é uma experiência, para mim, sempre estar nessa soma, como você falou muito bem, da atenção a cada detalhe. Então, seja no nosso caso, a experiência desde quando o cara vai no banheiro, ou quando está comprando o seu ingresso, ou no acesso, antes mesmo de chegar na cidade do Rock, todos são momentos e oportunidades que você tem de construir ou de destruir a imagem, se você, de alguma forma, não tem esse olhar 360. Então, para muito além de olhar só, mais uma vez, a funcionalidade do seu produto, quando você olha, atenção, os detalhes, você vai ver que você tem várias oportunidades de encantar o seu cliente ao longo de toda a jornada que seu produto ou serviço é oferecido. O Congresso também abre espaço para se fazer negócios. Empresas dos mais variados segmentos divulgaram produtos e serviços. A gente hoje trabalha com toda a linha para redes FTTH, rede de fibra ótica. Então, a gente tem a nossa indústria, fabricante de caixas e outras soluções para redes de fibra ótica. E também distribui toda a parte de equipamentos, instrumentos, ferramentas. Então, tudo o que o provedor precisa para instalar a rede dele. Atendem todo o Brasil? Sim, todo o Brasil. A gente está localizado aqui no sul, mas atendemos todo o Brasil. É essencial ter esse contato e poder retomar depois de tanto tempo de pandemia. está sendo muito bom para a gente. O movimento aqui está agradando bastante. A gente está tendo um contato muito bom hoje. Vem pessoal, cliente já antigo, cliente novo. Está sendo bem proveitoso. A CG3 hoje é fabricante de ferragens e pré-formados. A gente atende tanto a linha de provedores, distribuidores. A gente está atendendo também a parte de elétrica hoje. Então, a gente já está há 12 anos no mercado. Cara, é uma experiência incrível, assim, porque a gente hoje somos um dos maiores fabricantes de ferragens do mercado. É uma experiência, assim, muito grande, porque a gente não era tão forte na cidade de Santa Catarina. E eu estou, meu, a gente tem bastante network aqui, né, tipo, trocando bastantes experiências com bastantes provedores, distribuidores. E está sendo incrível, assim, porque por mais que a gente não tinha, tanto, as pessoas são bastante curiosas. Olham e falam, caramba, a CG3, essa eu não conheço. Pô, legal, a gente precisa de mais um contato. Aí já você já fecha com algum pedido, com alguma cotação. Então, cara, está sendo bem importante para a gente essa feira. Para a Fiber, é importantíssima a participação da Pronet, né, a FiberX é de Santa Catarina. Então, hoje a Fiber, obviamente, atende o Brasil inteiro. Só que com o nosso escritório hoje, recentemente inaugurado, semana passada inauguramos aqui em Florianópolis. Então, é muito importante vir aqui encontrar amigos, encontrar clientes, encontrar, obviamente, prospectar novos negócios. Então, é importantíssimo, a gente vem todo ano, né. E é sempre uma alegria enorme encontrar aqui hoje, com esse mundo de negociações pela internet. A gente encontra, às vezes, tem poucas oportunidades de encontrar. Então, a Pronet é a chance ideal para isso acontecer. A Fiber, hoje, a gente fala que a gente atende de ponta a ponta o provedor de internet, a empresa que busca tecnologia. Então, falando de telecom, falando de provedores de internet, a gente atende desde dentro do data center, dentro dos pops, né, com infraestrutura de roteadores de serviço, roteadores de borda, OLTs, switches, toda a parte da rede passiva, né. Então, cabos, conectores, splitters, até a casa do assinante, com ONTs, roteadores Wi-Fi. Então, a gente gosta de falar que a gente atende de ponta a ponta a rede do provedor de internet, e não somente com soluções, com equipamentos, mas também com o know-how da Fiber. Então, hoje, a gente monta projetos, a gente faz toda a parte de serviço, são a instalação em loco. Às vezes, o provedor, ele quer instalar um novo pop, quer abrir uma nova cidade. Às vezes, não tem o know-how de montar esse data center, montar esse novo local. A gente pode tanto fazer a consultoria remota para o consultor abrir, para o provedor abrir esse novo local, quanto a consultoria em loco. O nosso profissional vai localmente, pode montar para o provedor de internet esse novo local, e faz todo o auxílio, para que o provedor não tenha dúvidas de que ele tenha um equipamento bom, de qualidade, e que ele possa exercer, possa utilizar 100% daquele equipamento, que não tenha nenhum problema de configuração e nem nada desse tipo. Uma empresa focada nesse mercado de provedores com a A10, que é o líder na parte de Cegenat no mundo. A gente é o maior fornecedor do mundo com a A10 para esse mercado. A A10 é um produto que a gente traz aí, tem mais de oito anos focado nesse mercado, inserido nisso, que é a camada de segurança, que ajuda o provedor a aumentar a sua capacidade de atendimento a clientes, ou seja, a parte de IP. Cegenat nada mais é que você multiplicar o IP do cara. E trazer junto a isso, não só a parte de propagação, a parte de IP e tudo mais, também a parte de segurança, DNS, as novidades que a gente está trazendo, que é caixa fabricada no Brasil agora. E isso que a gente está aí, a Pronet, a gente está desde o início com o Tiaguinho, meu amigo, meu irmão, meu sócio, e a gente vai junto daqui para frente. E que eu falo sempre isso, que junto a gente vai longe, sozinho a gente vai rápido. Então eu prefiro ir longe, não rápido. Isso é importantíssimo para a gente, é o networking. É assim que a gente cresceu e a feira cresceu. Eu lembro da feira lá no Majestic, só tabladinho, só mesinha. Hoje, olha isso aqui, é um paraíso, coisa linda. E falar direto com o cliente, falar direto com o dono, e a gente fecha negócio aqui. É uma das principais feiras que a gente participa, e a gente participa de todas as feiras de ISP. E aqui é onde a gente está desde o início. Então, estamos juntos, é muito bom. Feira Apronet é uma das maiores feiras aqui na região sul. É uma das poucas que a gente está presente aqui com o nosso próprio stand. E nessa feira aqui, a gente está trazendo dois lançamentos muito interessantes. Nossa ONU com Wi-Fi 6 e nosso roteador com Wi-Fi 6. São ambos com a tecnologia AX 1800, Wi-Fi 6 nas duas bandas, tanto de 5.5 GHz e 2.4 GHz. Fora, sem dúvida, a gente também tem uma gama enorme de produtos, que a gente tem a parte de equipamentos para melhorar a qualidade de distribuição Wi-Fi dentro da casa do usuário. E aí, qual que é a maior dor de cabeça do provedor? Hoje se chama Wi-Fi, não é internet, porque o usuário final entende que Wi-Fi é problema do provedor. Então, hoje, o TP-Link está trazendo várias soluções nesse aspecto de Wi-Fi. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi com Easy Mesh, ONT. Tem muita coisa aí. Venha conhecer a gente, conhecer os nossos produtos no nosso site. Beleza? E aí, Nelson, é importante que vocês conseguem trazer essas soluções e conversar diretamente com o provedor. Até para mim, para tirar essas dúvidas. Com certeza. A gente tem duas equipes grandes, que a gente, entre aspas, está indiretamente com contatos com provedores grandes, médios e pequenos. Então, hoje, a TP-Link tem uma estrutura de atendimento que está voltada realmente para provedores, para poder entender e para mostrar essas novidades para o mercado. Uma feira presencial é sempre muito importante, porque a gente está em contato com o cliente, a gente consegue conhecer ele, estar próximo, ver as dificuldades dele. E a gente consegue olhar olho no olho. Então, isso faz muita diferença para nós, que estamos vendendo um produto aqui. Fala um pouquinho das soluções que vocês oferecem no mercado. Nós somos da IXC, nós temos um produto completo de gestão para provedores, desde a gestão financeira, emissão de nota fiscal, até o controle de estoque e toda a gestão de infraestrutura. Todo o controle de gestão e da financeira da empresa a gente consegue solucionar. Está muito bom, uma feira que está nos surpreendendo. Não esperava que ia ter tantas pessoas aqui. Eu acho que agora é a primeira feira depois da pandemia, então tem muitas pessoas aqui e está sendo muito bom. Delip é uma agência de marketing nichada no mercado de provedor. Então, a gente oferece desde o desenvolvimento de site, criação de marca, a produtora de vídeo e a captação de cliente mesmo para a Telecom. Primeira vez que a gente expõe nessa feira, a gente expõe em outras feiras nacionais e o que a gente percebeu do diferencial da APRO aqui é essa parceria que foi criada com os provedores. Então, de ajudar os provedores em uma série de eventos de regularização com vários órgãos. Então, a gente tem alguns clientes na região e a gente viu que essa união dos provedores aqui foi muito positiva. Em alguns lugares tem mais, ah, me concorre, etc. E aqui conseguiu criar uma união com os provedores e por isso que a feira está sendo esse sucesso e ajudando muito a gente a se aproximar um pouco mais da Telecom e sentir as dores do provedor na pele mesmo aqui no Tete a Tete. Antigamente, se voltar uns 6, 7 anos atrás, era mais um negócio de construir rede. Hoje, como a fibra ótica virou quase um commodity, é muito mais uma questão de experiência do cliente, de atendimento, da velocidade da venda, então a comunicação, mídias sociais, tráfego pago, com a agilidade de atender um cliente que de fato é um diferencial do negócio da Telecom hoje. Com o mercado em constante evolução, a Apronet buscou esse diferencial no Congresso deste ano. Desde a organização dos estandes até a temática, tudo foi pensado em envolver os associados e os fornecedores. Uma energia que contagiou o público. A inovação da sexta edição do Congresso Apronet começa pela escolha do local. Diferente das edições anteriores, o evento foi realizado no Hard Rock Live. A temática, claro, não poderia ser outra. Rock and Roll. Com a apresentação de bandas, o visitante pôde acompanhar as novidades nos estandes, aproveitar o compartilhamento de conhecimento nas palestras e workshops, e curtir aquele som, um verdadeiro happy hour. O nosso CAP hoje é um evento de referência, é um evento regional em Santa Catarina, mas ele, podemos dizer que é um dos maiores do sul. É um evento que sempre está trazendo inovação, e esse ano a gente fez uma inovação de 360, saímos daquele ambiente de estar como se fosse num escritório, uma coisa mais séria, para estar num lugar descontraído, para justamente simbolizar essa mudança que a gente quer. Essa mudança de experiência, de foco no cliente, por isso que a gente está sempre inovando e fazendo mudanças. Hoje a Apronet está contando com 132 associados, é uma associação relativamente nova, foi fundada faz seis anos, e a gente tem aproximadamente 45% dos provedores declarados em Santa Catarina como sócios. Então a importância é a gente ter essa representatividade e a gente poder fazer os nossos sócios criarem negócios juntos e também movimentar a nossa cadeia, troca de experiências, né? Essa é a importância que a gente considera no momento mais prioritário. O que acontecia antes de existir o CAP há sete anos atrás? O pessoal tinha que ir lá para São Paulo, se deslocar, era difícil levar muita gente da tua operação. Bom, vamos criar isso em Santa Catarina. A gente criou aqui para poder trazer o pessoal, ficar pertinho, as empresas podem trazer mais gente, podem trazer mais pessoas para que sejam mais inclusivos, né? E a gente começou lá atrás pensando na parte técnica, era muito treinamento técnico, a gente viu a evolução do mercado, viu que o pessoal evoluiu o equipamento, viu que as coisas aumentaram, depois passou para a gestão e hoje está focado nessa ótica de inovação, de experiência do cliente, né? E trazendo, criando esse evento, a gente também aproximou os fornecedores, né? Trouxe opções de fornecedores, tem fornecedor hoje aqui de tudo quanto é lugar do país e isso ajuda o nosso associado a poder buscar um produto diferente ou um produto melhor. Parabéns à presidência da Prunet por mais um excelente evento. E essa edição do Pubtech fica por aqui. Obrigado pela audiência em todo o Brasil. Siga a PixTV nas nossas redes sociais, nosso endereço é arroba PixTVHD. Continue acompanhando a nossa programação.